fala galera começando mais um vídeo para o nosso canal hoje a gente está aqui na câmara de comércio brasil canadá para mostrar pra vocês mais uma modalidade de evento esse evento totalmente online a gente vai fazer uma conexão via zoom é uma sala virtual só que a gente vai incrementar um pouco mais a gente não vai fazer uma uma simples ligação de zoom a gente vai colocar captura de câmera full hd e também retorno de áudio então a gente vai ligar um audiovisual dentro do zoom a gente vai mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso aqui hoje tá é aqui é um é uma é um lugar aonde se faz muito network é com brasil canadá né e a gente vai montar um sisteminha tá aqui ó o nosso equipamento já chegou aqui tá a galerinha que vai trabalhar nesse evento ó o pessoal tá aqui já preparando tudo o márcio ali ó meu xará já tá posicionado ali para fazer o host aqui do nosso evento e a gente vai montar um sisteminha de som aqui e um sistema de zoom né um audiovisual a gente vai jogar tudo isso dentro do zoom a gente vai mostrar para vocês hoje aqui beleza a gente vai acompanhar aí mostrar para vocês esse sisteminha de audiovisual bora lá pau na máquina e aí e aí e aí e aí e aí Bom galera, o setup do dia ficou dessa seguinte forma aqui Então a gente montou aqui um computador para fazer um vmix e um zoom aqui do lado O vmix na verdade ele vai servir só para a gente chavear o conteúdo e gerar uma câmera virtual para a gente imputar no nosso zoom na sala Então o zoom aqui que vai ser o host vai ter a câmera dele e a câmera dele vai ser a saída, a câmera virtual do nosso vmix Na parte de áudio a gente montou aqui um peazinho, só uma torre mesmo porque a gente precisa de um retorno da pessoa falando lá no zoom E aqui a gente está mandando o áudio via FoxWrite O microfone que a gente vai utilizar aqui é o nosso headset aqui, o nosso famoso Ana Maria Braga, que é o Countryman A gente vai utilizar ele ligado aqui na nossa interface da Arcano e ele vai fazer um input de áudio aqui para dentro do vmix E automaticamente isso também vai entrar lá no zoom, beleza? Então é isso, de câmera aqui a gente vai utilizar essa Panasonic, tá? Essa aqui é uma camerazinha Full HD da Panasonic, a gente vai utilizar ela para fazer a captura aqui O nosso cenário vai ser aqui o logotipo da Câmara Brasil-Canadá, beleza? E é isso, esse é o setup do dia, tá pronto aqui, a gente só está aguardando mesmo abrir a sala E abrindo a sala a gente faz os testes de áudio, tanto de mandada do áudio, do zoom para o vmix Para a gente poder jogar aqui na sala E o áudio que sai do vmix aqui, que é a nossa captura de áudio e vídeo via microfone e câmera A gente vai jogar dentro da sala do zoom também Interfaces separadas, tá? A gente está fazendo uma interface de input e outra interface de output Para não ter dúvida, para não ter erro aí de retorno de áudio E lá dentro do vmix a gente está fazendo bus separado Um bus a gente manda aqui para o PA, o outro bus a gente manda para dentro do zoom E aí a gente escolhe o que quer mandar dentro da sala do zoom, beleza? Então é isso, está fechado aqui A gente utilizou a TV aqui da própria sala para poder fazer um retorno, um PGM aqui Para o Márcio conseguir acompanhar o que está rolando lá dentro do zoom E é isso Então só para concluir o teste aqui da nossa mandada do zoom A nossa câmera está mandando o logotipo do evento que vai começar Isso aqui está no vmix E esse já é aquele novo, né? Isso, esse já é o novo E aqui eu tenho o Jackson na galeria O pessoal está chegando já para fazer o teste Essa é a minha câmera, essa é a câmera do Jackson que está dando suporte online para a gente E o Jackson está no speaker view aqui Fala um pouquinho aí, Jackson Tudo bom, gente? E aí, beleza? Como é que está aí? Tudo bom Suporte aí, show de bola, né? Está joia, está Tudo legal Então aí a gente utilizou aqui uma TV do local, fixa Para a gente fazer o speaker view Para o Márcio acompanhar o PGM do evento Beleza, Jackson? Beleza, tudo certo O pessoal já está entrando Se ele quiser ver aí Se ele está na reunião Se ele quiser conversar Com a gente para renovar Pode estar utilizando, tá bom? Tá, ele está em um pocket meeting agora Mas ele já chega já A gente já faz esse teste com o pessoal A gente vai ter também tradução simultânea, né? As intérpretes que estão aqui com a gente, né? Isso Elas estão aí com vocês ou elas vão assistir aí? Não, não Elas vão online, né? Vão estar online Isso Tá bom Maravilha Perfeito, então Daqui a pouco a gente já faz um teste valendo Beleza? Valeu, um abraço Tchau, tchau Então é isso, galera Está feito aí, né? O pessoal vai continuar fazendo o teste deles aqui, né? E a gente vai... Já está tudo pronto Na verdade a gente só precisava validar isso Já está tudo certinho Agora o Jackson que está gerenciando o Zoom de forma remota Vai falar com os participantes, com os intérpretes Porque a gente vai ter também tradução simultânea E no decorrer do evento a gente vai mostrando para vocês aí um pouquinho do desenrolar disso aqui Beleza? Bora lá Agora perguntas mais técnicas Não, 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 mas não tem Se tiver vai ser muito mais voltado realmente para essa questão De áreas prioritárias, principais áreas de trabalho Enfim, não vai sair disso não Mas eu estou desconfiado Como nós somos, na verdade, em sete países Talvez não tenha nem tempo para condições de abrir para perguntas, né? Sim, mas ela tem um caráter assim Em ter esses consulados Os consulados podem mais envolvidos de repente com as suas empresas ali Também Vamos fazer isso para o evento Tare que eu acho que está inserindo no contexto também do PNP Então assim, as coisas vão se amarrando E o GPA, o Henrique, me mandou uma mensagem E passou essa semana Agora, galera, está tudo pronto aqui para começar A gente já está com a imagem do Márcio no preview A nossa tela de início do evento já está na nossa câmera virtual do Zoom Então a galera está assistindo essa tela aqui E a gente já está pronto aqui O áudio setado O música ambiente dentro da sala do Zoom A gente tem também a tradução simultânea Já precetada para inglês e espanhol Nossos participantes também já estão aqui A audiência já está aguardando E dentro de alguns instantes aqui A gente já vai iniciar o nosso evento Beleza? Tudo certo? Tudo pronto? Bora lá! Vamos lá! Eu vou tirar a trilha Tá? E aí eu vou fazer um countdown de 5 segundos A gente entra com a sua câmera no ar Estou te ouvindo, Márcio 5, 4, 3, 2, 1, no ar Bom dia, buenos dias, bonjour Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bem-vindos ao primeiro Fórum de Infraestrutura do Canadá Antes de começar, eu gostaria de convidar meus colegas Aqui dentro do estúdio, se a gente quiser ouvir a interpretação Basta a gente vir aqui e selecionar o que está sendo traduzido Então você tem os canais ali para você poder utilizar No idioma que está precetado para ser traduzido E aqui na tela do meu celular, só para ilustrar para vocês Eu posso mudar o idioma aqui A tradução simultânea Então ele está falando em espanhol Vou mudar aqui para inglês E eu começo a ouvir a intérprete falando em inglês Ela está dentro da sala do Zoom como intérprete E funciona para qualquer idioma, qualquer idioma que você configurar Você vai poder utilizar aqui Basta você configurar isso quando estiver abrindo a sala E aí toda a sua audiência vai ouvir o áudio original ou o áudio traduzido Como ela preferir E você pode fazer isso no tablet, no celular, no PC, Note, enfim Qualquer sala do Zoom que estiver habilitada a interpretação Você pode utilizar Vou colocar a câmera do meu celular aqui Só para vocês verem funcionando ao vivo Tanto o áudio original no Zoom E o áudio traduzido também via interpretação E aqui rolando o evento ao vivo Simultaneamente com o que está sendo falado na plataforma Está sendo transmitido lá dentro do Zoom Beleza? É isso aí E aí também com o número de dólares E aí com o paritão que aí está detalhado Que obviamente se dá para fazer entrega É isso aí, é o quanto eu gostaria de compartilhar Então, novamente agradecer-lhe a sua invitação E ficamos à disposição Thank you very much, once again, on behalf of my colleagues Anybody, since we have Patricia, we have Ana, Claudia, Alex, any departing words, please feel free to take the mic. Thank you, Marcio, for leading this initiative from the start, and thank you to all the participants. Thank you for trusting our region. We're trying our best to get it back to on the road with our advice and with your efforts. So I'm sure that many Canadian companies will be able to continue the business and to engage more people on the market in the region. Thanks, President. Fantastic. Juan, thank you all again. And I do hope that this meeting will generate lots of work for all of us. Have a nice end of day, nice end of week, and certainly a great 2030 year. Thank you. Bye. Bye. Música no ar, microfone cortado, e encerramos. Caraca. Ah, ok. Deu certo? É isso aí? Fechou? Fechou. E aí, Marcião, como é que foi o evento aí, tecnicamente? Tenso pra caramba. Você tem que ficar numa sala fechada com um monte de gente esquisita, atrás do equipamento, mas no fim dá certo. Deu tudo certo, foi um sucesso. Técnica impecável, tudo em cima. Legal. Bacana. E o Marcião curtiu. Se você curtiu também, já deixa seu joinha aí, se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Eu e o meu xará vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui! Jornal daação, s searchando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente! O que é isso?